Cheguei! Sai! Sai! Hoje é babagem da vida especial, signos do mês! Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, mexe o bumbum, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Meu amor, dia 21 do mil Começou o signo dos gêmeos Eu pesquisei no Google Gêmeos? Tu é de gêmeos? Já clica na mãozinha assim, ó Aqui embaixo, tá? Se tu é do signo de gêmeos Ou se tu conhece alguém desse signo que é cara de um Focinho de outro, essa merda Clique em gostei, tá bom? Mas vamos falar hoje desse signo Tá, farol? Segura essa função aí, mano Vamos começar falando das qualidades, tá? Pra você ficar feliz, que já já vou começar A falar dos defeitos desse signo da cara igual Indeciso que não sabe o que é, meu Deus do céu Vamos falar das qualidades, ó Fico feliz Presta o sol, palhaça! Fala das qualidades Gêmeos é o quê? Gêmeos é inteligente O que deixa desenvolver inteligência, né? Porque todo signo tem um burrinho Pode ser você, inclusive Mas gêmeos é inteligente, encanta todo mundo Aquele jeitinho dele, aquele jeitinho que fala Fala com todo mundo Aquela carinha de babaca que de babaca não tem nada Generoso, prestativo Aí, gata, se tu precisar de carona Pega você e tuas amigas pra gente ir pra festa Ah, obrigada! Mas não sabe o que que é Oi, Bruninho! Fala tua! A gente vai aceitar carona, hein? A gente tá aqui te arrumando até pra festa Vou mais não Quê? Mudei de ideia, gata Vou mais não, tá? Tchau! Me pô lá, menina Confira nisso não Vai voltando aqui falando das qualidades dos bichinhos de gêmeos Palhacinho, tu! Só chega de fazer palhaçada já Gosta de socializar Aí, galera do grupo Pra quem quiser vir hoje A resenha aqui em casa é com tudo liberado Até de marco o nosso gosto Mas cansei de falar de qualidade Não é uma fala de qualidade não Eu já namorei um boy de gêmeo já Tu quer saber? Quer saber? Não sabe o que quer Tô enchendo meu saco pra namorar um ano Quando eu aceitei, nunca mais Não sabe de nada, mana E não é só homem de gêmeo Quem é indeciso, não é mulher de gêmeos também É do signo essa merda Ai, meu Deus Vou com um bichinho Tô com um bichinho Tô com um bichinho Ai, da mãe Tô muito sozinha Eu fiz solteira Que é muito legal Curtir a vida É! Tô é chata E é fofoqueiro Os bichinhos, viu? É nem fofoqueiro Amiga, tu não sabe Mais em off, tá? Claro, pô Tô saindo com o Márcio Mentira, mana Mas ele tem crush da Julia? Aham Mas ele é muito gato Viando Mas relaxa, cara Curte o momento Julia Fala, mana A banda tá ficando com o Márcio O quê? Sem dó, nem piedade Quebra mesmo Vou quebrar a cara daquela vaca Fofoqueira Fofoqueira Cadê a lealdade da irmandade? Como é que tu quer que alguém te leve a sério, gêmeos? Tu só fica nessa vacilação Bocuda Eu? Shhh No merda Ih, de ter pena essa merda Mô, que hora que você vem aqui pra gente ficar juntinho? Sete horas tô aí, tá, amor? Pra gente ver um filminho juntinho Então tá, tô te esperando Hum, você? Nossa, como você me recebe? Vão ver um filminho? Que, né, filminho o quê? Eu não vejo mais minha televisão o dia inteiro vendo essa merda Tu quer sair então pra gente fazer alguma coisa? Não, também tô afim não Faz embora se quiser Não sabe o que que quer elevado ao quadrado? Mentirosa Mentirazinha, adora contar as mentirinhas Vive contando as mentirinhas que eu sei É tudo sem maldade É uma mentirinha de nada Tem vergonha nessa tua cara não, palha? Vem cá, vou falar uma coisinha pra você A tua sorte é que tu é alegrinha, palha-cita Todo mundo gosta de você, né não, viado? É Inclusive, meu pai e minha mãe são de gêmeos Minha mãe não adiantou falar pra ela Mãe, não conta pra ninguém agora que eu tô namorando o Diego não Porque tá muito recente, tá? Tá bom, minha filha Ô, Dona Junheta Oi, Dona Junheta Ele tá namorando no menor da faculdade Ô, mãe Ih, menina, só pra Dona Junheta, só Desse jeito Ô, hoje a menina que não sabe o que que é da vida Não fica com um sentimento assim de mágoa de mim não, tá? Eu queria só deixar você assim um pouquinho mais felizinha do que tu já é Queria fazer uma homenagem assim pro teu signo desse mês Fica triste comigo não, tá? E se você não se deixou, pode ser que seu ascendente seja outro Pode ser que você não seja assim muito parecido com gêmeos Ou sei lá, não tem nada dessas coisas mesmo Mas uma coisa eu vou falar pra você Que se eu não me engano é cagar de cuspir desse vídeo aqui, ó É Não reclama não, quer enganar quem olhando pra tela do computador assim Agora é hora de darmos as mãos, irmão Vamos marcar os amiguinhos de gêmeos Mas antes de compartilhar, clica em gostei desse vídeo, tá bom? E se inscreve aqui no canal pra você saber quando eu posto o vídeo Mês que vem postarei do outro signo Eu não lembro qual é E procura lá no Instagram, Evelyn Reg, pra você ver o que que eu ando fazendo durante a semana Fica ligado que lá eu fico durante a semana inteirinha mostrando o que que eu tô fazendo Postando altas fotinhas, tá bom? Se inscreve no canal, indica pras amigas se inscrever também Fala pra ela assim, tá vendo essa vaca aqui, ó Sai com essa vaquinha Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum